100 metros de casa tem um rio e à beira do rio tem uma mina. Antes desse filtro, a gente estava indo buscar água para a gente beber, para fazer comida, porque a água aqui não estava muito boa 100% não. Eu quero aqui, em nome do povo Paitesurui, mostrar que estou bastante alegre de mais uma vez receber a equipe humanita aqui no nosso território do povo Paitesurui como um parceiro do nosso povo. Hoje, quatro aldeias do território do povo Paitesurui e essa aqui, essa aldeia onde eu estou, onde começou. Então, a nossa parceria está trabalhando para que a gente possa ampliar para todo o território do povo Paitesurui, de 35 aldeias e, quem sabe, na região também com outros povos indígenas, desse projeto que está levando água potável aos povos indígenas aqui no Corredor Tupimudé, que tem vários povos indígenas que falam a mesma língua e a mesma família. E onde nós estamos vivendo, aproximadamente, mais de 5 milhões de hectares desses cinco povos indígenas estão atuando, como Cinta Larga, Zoró, Gavião, Paitesurui e o povo Arara. Um corredor que está aí, Corredor Tupimundé, que chamamos hoje, e também reconhecido pelo governo como esse corredor. São três aniversários do Daniel, apoiados por sua família, pela equipe do Instituto Humanitas e do Fundo Patrimonial PDR, junto com a liderança do Calcique Almir, junto com o acolhimento, com a simpatia do seu povo. Falamos de verdade línguas completamente diferentes, mas temos nos comunicado dentro de conhecer as necessidades de cada um, os recursos disponíveis, a força de trabalho, sobretudo no desenvolvimento do respeito mútuo entre povos historicamente divididos, que nesse momento encontram uma maneira de trabalharmos juntos. Quero agradecer, inclusive, aqueles que já deram as suas assinaturas para apoiar a iniciativa pela água dos povos originários. Nós conseguimos já apoio verbal, nós conseguimos a solidariedade de muitas pessoas notórias da nossa sociedade, e agora nós precisamos continuar. E é por isso que nós fazemos esta visita, uma visita técnica, de aferição daquilo que já foi feito, de compromisso de levantar dados para saber o que mais e quanto mais nós podemos fazer e quanto mais nós necessitamos. Há uns 10, 12 anos, a gente mora aqui na aldeia Linha 15A, aldeia Pabiquebe, e dentro desses 12 anos, a gente estava tomando água suja, parecia com uma poça de lama, bem vermelha assim, bem vermelha assim aí, que nem um barro mesmo, um barro vermelho, isso aí. Aí veio a equipe da Humanitas 360 Água Camelon, água bem filtrada mesmo, antes era água bem vermelha, amarela e fedia. A gente não estava, a gente não estava conseguindo tomar, né? Imaginem vocês não ter água nas suas casas para os seus filhos, imaginem vocês ter que beber uma água que fede todos os dias. Essa necessidade talvez não seja a sua, mas é uma necessidade aqui, desse território. É uma necessidade de grande parte do Brasil que carece de saneamento básico. Nem por isso nós podemos cruzar os nossos braços ou apontar os nossos dedos para aqueles que deveriam estar fazendo. Muito mais, podemos nos colocar a fazer. Por isso, eu, o Daniel, Cacique Almir, todo o seu povo e as nossas equipes, sim, contamos com o seu apoio, com a sua solidariedade, com o seu entendimento e com os recursos que todos nós precisamos. Obrigada.